A marca lança agora um movimento que tem como objetivo transmitir e materializar esse conceito de sororidade e empoderamento feminino, porque justamente acreditamos que hoje em dia tudo que as marcas fazem tem que ser muito autêntico, tem que ser real. Você vai ver muitas marcas hoje em dia falando da sororidade, mas realmente quando você vê qual é a ação que elas estão tomando, o que elas estão fazendo para ajudar a expandir esse movimento que se materialize, é muito vago, não tem muita profundidade. Então um pouco a campanha de seda Juntas Arrasamos, o objetivo principal é unir esses dois movimentos e conseguir fazer isso, um atributo que seja relevante e a marca consiga se apropriar disso. O target da marca seda é as mulheres de 18, 20 e poucos anos, da classe C. A gente vê esse conceito de sororidade, empoderamento crescendo e tendo muita força nesse segmento, porque realmente são mulheres que estão lutando para mudar a realidade delas. A gente vê que muitas vezes as pessoas não têm suficientes estímulos positivos, não têm os recursos que outras mulheres têm, mas têm igualdade de capacidades. Então acho que um pouco o rol da marca, que sempre foi acompanhar o progresso da mulher brasileira, sobretudo nessas classes, voltar a conectar-se com ela na realidade de hoje. Com seda a gente se propôs fazer um plano muito robusto, em parceria com o plano de menina, que hoje em dia lidera a Vivi Duarte, em algumas comunidades aqui em São Paulo, onde a gente vai expandir esse plano, que trabalha muito ajudando as mulheres mais carenciadas e colocando em contato com pessoas, também mulheres, que já estão em outra fase da vida e que realmente querem ajudar essas meninas para se desenvolver. E a nossa ideia é levar isso num plano digital, expandir isso para todo o Brasil, para que todas as mulheres do Brasil tenham acesso a esse conteúdo e realmente possam ter informação, possam ter materiais, tenham com quem discutir essas coisas e realmente mudar o mundo e as perspectivas que ela tem para o futuro. Nesse primeiro momento a gente começa lançando um manifesto, onde uma carta aberta, onde a marca explica um pouco todo esse conceito e a visão que a marca tem respeito à sororidade, empoderamento feminino e à colaboração entre mulheres. Para isso vamos ter um grande evento de PR, muito intensa, sobretudo no começo. Depois a gente vai ter um plano de manutenção, que principalmente vai ser executado por nossas blogueiras. que nossas blogueiras já são meninas que estão muito encanadas na causa, representam muito o ascenso social e muitas delas já são pessoas que viveram em lugares um pouco mais vulneráveis e são hoje em dia exemplos de mulheres que têm triunfado, que têm uma visão muito clara do que elas querem para a vida e que são batalhadoras e que são hoje em dia inspiradoras para outras mulheres que estão nas mesmas condições. Depois desse primeiro momento a gente tem uma... a campanha começa a focar nos novos produtos que estamos lançando. Alguns deles já foram lançados há pouco tempo atrás e tem muitos outros que estão chegando ao longo do tempo. Obviamente foi um trabalho em conjunto, a gente desenvolveu todo um mix em conjunto com o time global e também com a nossa agência digital, a FBIS. E a campanha, sinceramente, é sensacional. É muito moderna, muito rupturista e tem muito a ver com tudo o que essas meninas estão vivendo hoje em dia. É uma campanha que a gente chama aqui de Two-Way Communication. Sempre não é só a marca falando para elas, senão é sempre incorporando as nossas consumidoras e o que as blogueiras nos trazem como feedback e como representante delas, incorporando tudo isso dentro dos produtos. Então a gente consegue realmente endereçar as maiores necessidades das nossas consumidoras quase em real time. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho